Salmo 101, versículo 6 diz Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra para que se assentem comigo O que anda num caminho reto, este me servirá Amém? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra Tem uma outra versão que diz Então eu quero que você vire para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele assim Os olhos do Senhor estão te procurando Se o teu irmão não quis dizer isso para você porque ele não te acha muito fiel Era para dizer só para os fiéis da terra Os irmãos podem assentar-se em nome de Jesus Querido, estamos aqui nesta noite para trazer uma mensagem extraída do livro A Chave da Vitória Escute A mensagem desta noite é profética Nós vamos estar falando de milagres aqui nesta noite Prepara aí o teu coração Você que chorou Você que falou com Deus Senhor, por que tanta luta? Por que tanta prova? Por que minha vitória não vem? Senhor, o que está acontecendo? Onde que eu estou errando? O que eu preciso fazer? Meu Deus, usa os teus profetas Fala comigo Porque eu já não estou aguentando mais Eu quero dizer que eu estou aqui esta noite Como resposta de Deus Para a sua vida Aleluia O livro Chave da Vitória Foi concedido por Deus De forma sobrenatural Por que? Porque o livro foi escrito em 21 dias E até onde eu sei Nunca vi ninguém contar Que escreveu um livro em 21 dias O livro tem quase 200 páginas Escute irmãos Alguém Eu sempre digo O autor desse livro é Deus Porque se eu fosse o autor Eu faço um livro Que vende 70 mil exemplares Estamos em 70 mil exemplares Já vendidos desde o seu lançamento Faz mais de 10 anos E até hoje Eu não consegui escrever outro livro Cheguei a conclusão Que nem esse foi eu que escrevi Porque pensa você Se tu escreve um livro Que vende tanto assim Se eu tivesse escrito um por ano Eu estava rico Você acha que eu não tentei? Tentei Muitas vezes Eu tenho caixas de cadernos Com páginas amareladas Porque o mistério foi com caderno e caneta Em um período de 21 dias de jejum e de oração Então eu tentei repetir isso muitas vezes Mas não aconteceu mais É 10, 15, 20 páginas Acabou o assunto Eu fico repetitivo Então eu entendi Que Deus apenas me usou para passar para o papel Mas o autor é o próprio Deus Amém? Aleluia Amados irmãos Eu quero esta noite Convidar você Abrir a sua Bíblia Eu quero mostrar Para você Meu objetivo aqui é mostrar O plano de Deus para nossas vidas Toda a informação Que você precisa saber Qual é o plano de Deus para a sua vida Abra a sua Bíblia em João Capítulo 1, versículo 12 Para nós darmos início a esse estudo Evangelho de João Capítulo 1, versículo 12 Quando Deus me deu esse livro Deus disse para mim Esta mensagem deve ser pregada Aos meus filhos Aí alguém pode dizer Então é para todo mundo Todo ser humano é filho de Deus Não é bem assim Nem todos são filhos de Deus Todos são criaturas de Deus Mas para ser filho de Deus Tem que estar de acordo com esta palavra Que está em João Evangelho de João Capítulo 1, versículo 12 Onde diz Mas a todos Quanto o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Aos que creem No seu nome Mas a todos Quanto o receberam Receberam quem igreja? Jesus A estes foi dado o poder De ser chamados Filhos de Deus Portanto Só é filho de Deus Quem aceitou Jesus Como salvador E crê no seu nome E quantos filhos de Deus Nós temos aqui? Levante a mão Só os filhos de Deus Quem não for Fica como está Está aí Eu acredito Que todos São filhos de Deus Mas se porventura Tiver alguém Que ainda não É filho de Deus Pode se tornar Nesta noite É só aceitar Jesus Como salvador E passar a crer No seu nome Se você é filho de Deus Eu quero convidar você Para ler Romanos 8 Versículo 17 Romanos 8 17 Para você saber Que se Nós somos filhos Nós temos direito De filhos Se nós somos filhos Nós temos direito Ao que é do Pai Eu estou esta noite Igreja Como porta-voz do Senhor Estou emprestando A minha voz Para Deus É Deus Que vai falar contigo Portanto Não olhe para mim Mas preste Muita atenção No que você vai ouvir Tudo que eu falar Eu vou dar O capítulo E o versículo Portanto Não sou eu falando É Deus falando Com você Apenas usando A minha voz Faça esse alerta Porque vai ter Muitos milagres Aqui esta noite Pessoas Com vidas mudadas Escute Eu tenho Colegas Pregadores Que quando pregam As pessoas Vomitam câncer Pela boca Tumores Desaparecem Tem outros Que quando pregam Jesus batiza No Espírito Santo Muitas pessoas Eu acho lindo Esses dons E Deus me usa Nessa área Na área financeira Portanto Se o teu problema For financeiro Pode começar Da glória a Deus Porque esta é a noite Da sua vitória Só quem crê Levante a mão Para o céu Veja o que diz Romanos 8 Versículo 17 E se somos filhos Somos logo Herdeiros também Herdeiros de quem Igreja? De Deus E com herdeiros De Cristo Se é certo Que com ele Padecemos Para que também Com ele Sejamos glorificados E se somos filhos Somos logo Herdeiros também Vire para o seu irmão E fale bem alto Para ele Irmão Você é herdeiro de Deus Fala aí para o seu irmão Gostei dessa igreja Aleluia A gente pede Para eles falarem Uma palavra de bênção E eles falam mesmo Tem lugar Tem lugar que a gente Pede para abençoar O irmão Falar uma palavra de bênção O irmão não fala Fica bravo ainda Mas quando está nervoso Para amaldiçoar o irmão É dois palitos Então querido Que bom Por que dizer isso Pastor? Já começou com aquele negócio? Diga isso para o seu irmão Diga aquilo para o seu irmão Para que dizer isso? É tanta luta Queridos Tanta prova Que nós acabamos Se esquecendo De quem nós somos Herdeiros Mas hoje O Espírito Santo Usou o irmão aí Do seu lado Para dizer para você Fique calmo Não importa a luta Não importa as provas Você é herdeiro de Deus E Deus é fiel Amém? E não é uma coisa só Que estou tentando Alegrar você Estou aqui Fazendo conjectura Não Eu posso provar Que você é filho de Deus E posso apresentar Documentos Comprovando isso Vamos fazer uma ilustração Da terra com o céu Para que você possa entender Digamos que você Pertencesse a uma família Muito rica aqui Desta cidade Portanto fosse herdeiro Desta família Nem por isso Você poderia sair por aí Comprando carro Casa E dizendo Pode entender para mim Eu sou herdeiro Da família mais rica Aqui de Blumenau Não Em primeiro lugar Você tem que provar isso E para provar Tem que apresentar documentos E eu pergunto para vocês Como é que chama Aquele documento Irmão Que é lido Para saber O que ficou para a esposa O que ficou para os filhos Como se chama aquele documento? Testamento Então fique tranquilo Filhos de Deus E herdeiros de Deus Porque Jesus Deixou um testamento Tudo que é seu Está escrito aqui E é o que nós vamos aprender Nesta noite Só tem um porém Ainda que exista um testamento Você não vai receber nada Não vai poder usufruir de nada Até que aquele que escreveu o testamento Foi por isso que o Senhor Jesus Deu a vida por mim E por você Ainda que houvesse um testamento Você não receberia nada Porque você não merece Não tem mérito para isso Então em um sacrifício Na cruz do Calvário O Senhor Jesus Pela graça Concedeu Todas as promessas Que estão no seu testamento Só quem quer receber Tudo que está no testamento de Cristo Levante a mão E glorifique o nome do Senhor Aleluia Meus queridos Não pensem que eu estou com medo Que você vai pegar no sono E por isso estou mandando você Levantar a mão Tentando movimentar a igreja Não é isso É que o culto é profético E quando você fala Uma palavra profética Aquele que diz amém Está dizendo assim Seja Está recebendo Portanto preste muita atenção No que você vai ouvir E aquilo que você entender Que é para você Diga amém Se manifeste Levante a mão Baseado em que o Senhor Está ensinando isso Para nós pastor No cego Jesus chamou o cego Perguntou ao cego Que queres que te faça Se eu estou junto com Jesus Digo Jesus não faz isso Eu não sou Deus Não sou nada Mas eu sei que o cego Só pode querer enxergar Aí eu faço a pergunta a vocês Jesus não sabia O que o cego queria Sabia ou não sabia? Sabia Se sabia Por que? Perguntou Perguntou Por que? Ele queria Que o cego Declarasse Publicamente O que ele queria receber Para que quando receber O nome do nosso Deus Fosse glorificado Todos viram O cego pedir E todos viram Ele receber O que ele pediu Ao Senhor Então esta é a noite Quando você escutar O versículo Uma palavra Que você está precisando Diga amém Eu recebo O Senhor É meu Eu creio É hoje o dia Da minha benção Porque eu canso De ver pessoas Virem ao culto Vem sento uma Do lado da outra Ouvem a mesma coisa Anos depois eu volto Uma Deus mudou a vida Prosperou Foi abençoada E a outra está Do mesmo jeito Por que? Porque uma veio Assistir E a outra veio Participar Aleluia Não se pode Dizer que está bom A comida Servida em uma mesa Se você não abrir a boca Então eu recomendo A você que abra a boca E se alimente Da palavra de Deus Nesta noite Aleluia Filhos E herdeiros De Deus E eu quero falar De um herdeiro De Deus Muito abençoado Eu quero falar Em Gênesis 13 Versículo 2 Pensa num irmão Nosso Muito próspero E muito abençoado O qual Multiplicou A sua herança É esse aqui De quem estou falando Igreja? Esse mesmo Abraão Gênesis 13 Versículo 2 Diz E Abraão Muito rico Em gado Em prata E em ouro Eu quero chamar A atenção aqui Para a palavra Muito Porque podia estar Escrito na Bíblia Que Abraão era rico Eu já ia acreditar Mas quando disse Que era muito rico Eu penso Quão grande Era a riqueza Desse Abraão Era o Bill Gates Da época Pensa no homem Próspero E abençoado Agora Por que Deus Prosperou tanto Abraão? Deus não faz Excepção de pessoas Se Deus Prosperou Abraão Pode abençoar E prosperar Nós também O que Deus Viu em Abraão Nós vamos acompanhar Alguns passos Do Abraão E aprender Nesta noite O que agradou Tanto a Deus Que Deus resolveu Prosperar tanto Este Abraão Vamos para Gênesis 13 Capítulo 13 Versículo 9 e 10 Aqui irmãos Acredito que está passando Os versículos Estão colocando Aqui irmãos Gênesis 13 Versículo 9 e 10 Trata-se do momento Em que o Abraão E o Ló Se encontram Para dividir as terras Então o Abraão Chama o Ló E diz para Ló Aí está toda a campina Diante de ti Escolhe pois você Se tu quiser a esquerda Eu vou para a direita Se tu quiser a direita Então eu vou para a esquerda Porque ele estava se dividindo Porque Deus havia prosperado Tanto esses dois homens Mas tanto Suas famílias Seus bens se multiplicaram Seus animais se multiplicaram Que as outras nações Ficavam de olho neles E já não comportavam mais Andar junto Com tanta riqueza Resolveram então Se dividir Irmãos Se a terra fosse tudo igual Sem problema nenhum Mas acontece que não era Um lado Eram os verdes campos De Sodoma e Gomorra Do outro lado Areia E deserto Pedra E nada mais O Abraão Era o patriarca Era o líder Era ele que tinha o comando Ele podia muito bem Ter escolhido a melhor terra Porque afinal de contas Ele era responsável Por milhares e milhares De famílias Que estavam ali Esperando Para ver onde iriam morar Em vez dele escolher As melhores terras O que ele faz? Chama o Ló E manda o Ló escolher Ora Ló era um caroneiro Estava ali de favor O patriarca O líder Era o Abraão E passou a vez Para escolha da terra Ao Ló Eu imagino que deu Murmuração por ali Pessoal Olha, olha O nosso líder Está caduco Em vez de escolher A melhor terra Para nós Mandou o outro Escolher E dito E feito O que que fez Ló? A Bíblia diz que Ele levantou os olhos Para os verdes campos De Sodoma e Gomorra E para lá Decidiu ir Deve ter pensado Bom, o pai da fé Não sou eu Ele mesmo Ele que fique na areia seca E eu vou garantir Terra boa Para a minha família E para lá foi o Ló E o Abraão Ficou no meio Da areia seca Da terra E das pedras Prepare-se igreja Para aprender Uma grande lição Aqui nesta noite Por que? Em Gênesis 19 Versículo 16 Gênesis 19 Versículo 16 Você vai encontrar O Ló Saindo Da terra Que ele mesmo Escolheu Só Com a roupa Do corpo E as duas filhas Estou tentando Ir mais rápido Nosso tempo É limitado Por isso que eu estou Dando o capítulo Versículo Já emitindo o comentário Já estão saindo Da terra Que ele escolheu Da terra boa Que ele quis Morar Saindo só Com a roupa Do corpo E as duas filhas Porque até a esposa Dele ficou para trás Virada uma estátua de sal Como está escrito ali Em Gênesis 19 Versículo 26 Querido Qual é a lição Qual é a lição Que nós tiramos Daqui O crente Não escolhe Pelos olhos O Ló Escolheu Pelos olhos Saiu de lá Só com a roupa Do corpo O crente Não escolhe Pelos olhos O crente Vai orar E espera Deus falar O que ele deve fazer Aleluia Charabacandarabaxai Quem sabe Alguém aqui esta noite Está com os olhos voltados Para um lugar Dizendo Não É lá que eu vou me dar bem É para lá que eu vou Tenho proposta boa Cuidado querido Para não voltar de lá Só com a roupa Do corpo Espera no Senhor Que a bênção Vos alcançará Deuteronômio 28 e 2 Aleluia Deus tem promessa Na sua vida Fica aí Que o teu momento Está chegando Em nome de Jesus Ficou O Abraão No meio Da areia seca Das pedras E do deserto Pobre Abraão Pobre povo Que seguia Abraão Morreram Todos de fome No meio Do deserto Sim ou não? Como não irmãos? Quem é que sobrevive No deserto? De que jeito? Vocês já foram No deserto? Vocês já viram No deserto? Alguns daqui já foram Não é? Vocês já viram O deserto irmão? Eu vou fazer uma ilustração Só para você poder entender Eu saio do foco da câmera Quando desço aqui Pastor irmão Então vou ficar aqui em cima Eu sou passeador Meu Deus Costumo caminhar Pelos corredores Agora tenho que me segurar aqui Viu irmãos? O Abraão O Abraão serve de inspiração De lição para nós Porque aquele homem Porque aquele homem Prosperou De forma sobrenatural Com Deus Deixou que o outro Escolhesse Ficou na terra Piorzinha E aí Eu disse para vocês Que eles morreram Tudo de fome E você não acreditou Deixa eu falar um pouco De deserto então Para você saber O que é deserto Irmãos Vamos fazer de conta Que o pastor Pastor Peter 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 Pastor Peter Eu não vou arriscar Brincar com o meu presidente Aqui O pastor Peter Me convida para pregar Muito bem Eu chego E chego bem na hora Do meio dia Aí quando ele me vê Comendo irmão Ele percebe Que não é um bom negócio Levar o pregador para casa O camarada come Que não é brincadeira Vendo isso Ele tem uma Ilustre Ideia Uma sábia ideia O café da tarde Ele decide levar eu Para comer Na sua casa Nós chegamos lá No finalzinho da tarde Tipo seis Seis horas Seis e meia Então não é uma janta Tá bom Não é uma janta É um café Escute Vocês moram No meio do deserto Estão lembrando aí No meio do deserto Todo mundo está lá No meio do deserto Eu estou fazendo Uma grande cruzada Evangélica No deserto E eu fui levado Para tomar um café Na sua casa O que você me serviria De lanche Coisas que tem No meio do deserto Vamos perguntar primeiro Para esses aqui da frente Do lado direito Chegamos na casa De vocês O que vocês serviriam De café Para mim Para o pastor Peter ali Não esqueça O que você serviria De coisas que tem No deserto Areia E pastor Tem gente que não está Bem crente aqui Areia para mim E para o pastor Misericórdia Aqui está As cozinheiras Claro Conheço de longe Quando eu vejo uma Estão os cozinheiros Também Chegamos na casa De vocês Para fazer um lanche Final da tarde O que vocês serviriam Para mim Para o pastor De coisas que tem No deserto Fala mais alto Irmãs Acertou sim Fala mais alto Cobra Cobra não né Outro dia O irmão O irmão Diz caranguejo Pastor Diz caranguejo No deserto Acho que ele queria Falar escorpião Caranguejo Pois é Viu como é difícil Fazer um lanchinho Para nós No meio do deserto Ainda que eu estou Levando o pastor junto Não acharam nada Então é claro Que eles morreram Tudo de fome Irmãos Vamos lá Vamos ver na Bíblia O que aconteceu O triste fim Desse povo No deserto Gênesis 24 Versículo 35 Gênesis 24 35 Gostaria que alguém Lesse em voz alta Aqui dos obreiros Ou alguém aqui na frente Que lesse para você Constatar na sua Bíblia O que está escrito Gênesis 24 Versículo 35 Triste fim do povo de Deus No meio do deserto Quem conta isso aí É o servo do Abraão Estava junto Pode contar irmã O Senhor tem abençoado Ainda sobreviveram Eles prosperaram Eles prosperaram Eles enriqueceram No meio do deserto Irmãos Eu precisaria de mais tempo Para contar o que fez Deus Para que essas pessoas Prosperassem até no deserto Não tenho tempo Então vou só dar uma dica A vocês O que é que tem mais valor No deserto? O que é mais precioso No deserto? A água Outro dia Estava numa igreja Grande como essa Acho que era até mais longa E lá atrás Quando eu perguntei O que é mais Que tem mais valor No deserto? Uma irmãzinha se levantou Rapidamente e disse Petróleo Eu disse Querida irmã Não adiantava Dar petróleo Para o camelo Porque o bicho Não vai andar mais depressa Só tinha camelo E jumento Não ia adiantar Nada ter o petróleo Era água Irmão No meio do deserto O Abraão andando Olhava para trás Aquele povo todo Perguntava Quem é que está com sede aí? Imagina a quantia De mão levantada Irmão Se fosse eu Eu dizia Jesus me mata Porque eu não sei Onde eu vou arrumar água Para essa gente Se eu for torcer Cacto Não vai dar Para matar a sede Dessa turma Abraão não Abraão dizia Me traz aí Um pessoalzinho de fé Uma meia dúzia de irmão Vamos fazer um poço E tomar uma aguinha fresca Se eu estou junto Ele dizia Abraão Você está doidinho Rapaz Olha ao redor Você está no meio do deserto Aqui não tem água E o Abraão mandava O pessoal cavar E o povo cavava um poço E sabe o que acontecia? O poço dava No meio do deserto Irmão Mas irmão O deserto é tão seco Mas tão seco Que você anda lá Pelo deserto E tem gente para não se perder Toma alguma coisa Como referência E aí vê Uma montanha de areia Uma duna E diz Opa Aqui tem uma duna na direita Eu vou E sei que quando eu voltar Ela vai estar na esquerda Não vou me perder Quando ele volta Cadê a duna de areia? O vento já levou Irmão Já levou para o outro lado E ali já tem um vale Assim é dia e noite Movendo as montanhas de areia No meio do deserto No meio do deserto De tão seco que é Agora o Abraão chega E manda o pessoal cavar Da água Os filisteus Eram os donos da terra Quando eles chegaram ali E viram um poço Jorrando água No meio do deserto Sabe o que eles fizeram? Eles disseram Fecha o poço Entule o poço Na nossas terras Não tem poço Irmão Eles tinham que ficar felizes Agora tem água A terra é de vocês Vocês estão ricos Não, eles mandavam entulhar O Abraão para não brigar com eles Entulhava o poço outra vez E ia mais para frente Sabe por que? Que eles faziam isso Mandavam entulhar o poço Porque eles não acreditavam No que estavam vendo Aquilo para eles Podia ser uma macuba Uma magia negra Uma miragem Qualquer coisa Menos água Vertendo no deserto Porque eles moravam ali Há milhares de anos E nunca tinham visto Uma gota de água Abraão para não brigar Entulhava o poço Ia mais para frente Ele com o povo E os filisteus Ah, acho que já foram embora Abraão Ah, então tá bom Então vamos fazer o poço Que agora vai dar certo Pode cavar aí De novo mandava cavar E o povo começava a cavar E o poço dava O poço dava água de novo Irmão Era como se o Abraão Andasse por cima da areia E a água por baixo dos seus pés Ele ia para a direita A água ia para a direita Ele ia para a esquerda A água ia para a esquerda Onde o Abraão Mandasse cavar Dava água Deus está falando com você Aqui nesta noite Já disseram para você Desista O que você faz Não passou o tempo Não dá mais dinheiro Procura outra profissão Vai fazer outra coisa Deus não está dizendo isso não Deus está dizendo Continue cavando Continue cavando Pode não dar água para os outros Para você que tem promessa Vai dar água Vai dar água Vire para o irmão Que está do seu lado E profetiza Para ele Diga irmão Vai cavando aí Porque vai dar água Aleluia Vocês sabem porquê Que o Abraão disse Para o Ló Escolhe você Ló Em vez dele escolher Ele não estava caduco irmão É que o Abraão sabia Que a benção de Deus Não estava na esquerda E nem na direita A benção de Deus Estava sobre ele Era ele Abraão O homem abençoado por Deus Então ele disse Ló Até vira Porque o problema é teu Eu sei Que aonde eu for A benção de Deus Irá comigo Quantos querem receber Esta benção Que estava sobre Abraão Levante a mão para o céu Receba aí Em nome de Jesus Mas o que foi Irmão Que Deus viu Qual era o segredo Do Abraão Prepara aí o teu coração Eu disse Deus como é que faz Prosperar um povo No meio do deserto Senhor Qual o segredo E Deus falou comigo Jeju Coração E Deus falando O segredo do Abraão Está em Gênesis 14 Versículo 20 Aí está o porquê Deus prosperou este homem Até no meio do deserto Aprenda esse segredo Do Abraão E use na tua vida Para tua vida mudar Gênesis 14 Verso 20 Diz assim Bendito seja o Deus Altíssimo Quem entregou Os teus inimigos Em tuas mãos E Abraão Deu-lhe O dízimo De tudo Olha até que deu Rapaz Bem contadinho Deu Uns três Do lado de cá Mais uns quatro Ali dois Lá na direita Parabéns para vocês Vocês estão Num grande avivamento Viu E eu não estou brincando Estou falando sério Já preguei Para milhares de pessoas E quando eu contei O segredo do Abraão Deu um silêncio Que não saiu Nenhum glória a Deus Ficaram todos me olhando Com os olhinhos redondos Esperando eu contar O segredo do Abraão Falei Gente já contei O homem era dizimista Aí teve alguns Que se esforçaram Um pouquinho Para sair aquele glória a Deus Meio preso Glória a Deus Eu quero que você Me ajude a ministrar agora Eu quero que você Vire para o irmão Que está do seu lado Com toda a autoridade De Deus irmão Mas fale tão alto Para ele irmão Mas tão alto Que a hora que tu falar O cabelo dele Vai arrepiar para cima Vire para o seu irmão E diga irmão Quer prosperar? Seja dizimista Fala para o seu irmão Fala aí igreja Aleluia 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 Está sentindo aí A presença de Deus? Aleluia Sabe por que igreja? Aleluia Aleluia Porque o nome do teu Deus É Jeová Jireh O Deus da providência Aleluia Mas o que eu mais Fico impressionado É que eu peço Para os irmãos Dizer isso Até que aqui Disseram bastante Eu peço para dizer isso Para os irmãos Mas tem gente Que não diz de jeito não E eu até dou razão Não deve ser fácil Como é que ele vai virar Para o irmão Dizer irmão Quer prosperar? Seja dizimista Irmão vira para ele Seja você Que não é rapaz Então tem uns Que não dizem De jeito nenhum Irmãos Por que? Aqui O segredo Do Abraão Gênesis 14 Versículo 20 Bendito seja Deus altíssimo Que entregou Teus inimigos Em tuas mãos E Abraão Deu-lhe o dízimo De tudo Eu fiquei impressionado Com esse versículo Diz Senhor A primeira parte do versículo Ele está falando Dos inimigos Do Abraão Das batalhas Que o Senhor Fazia com que ele Fosse vencedor O Senhor Dava essas guerras Para ele E de repente No mesmo versículo Começa a falar De dízimo O que tem a ver Dízimo Com as vitórias Do Abraão Com as batalhas Do Abraão Parece não ter nada a ver Mas tem irmão Inclusive para os nossos dias Você sabe por que? Que de cada despojo Que Deus permitia Que Abraão ficasse Imediatamente Abraão retirava 10% E entregava ao Senhor Porque Abraão sabia Que tudo aquilo Que for dissimado Os demônios Devoradores Não pode tocar Não pode causar prejuízo Você nunca vai encontrar Aqueles que perderam Seus bens Voltando e tomando De volta Não Porque eles tinham sido Dizimados E o inimigo Não pode mais tomar De você Aquilo que foi Dizimado ao Senhor Só quem está entendendo Levante a mão E glorifique o nome do Senhor E pastor Qual é o texto Que o Senhor se apoia Para ensinar isso Para nós O texto que mais Fala de prosperidade E vitória financeira De toda a Bíblia sagrada Estou me referindo A Malaquias Capítulo 3 Versículos 10 e 11 Eu vejo aqui Um Deus zeloso Fazer montando Uma estratégia Para que seu povo Não vá à miséria Eu vejo a maior promessa De benção e vitória financeira De toda a Bíblia sagrada Aqui em Malaquias Capítulo 3 Versículos 10 e 11 Mas não é todos Que vê assim não Viu irmão Tem gente que tem até Raiva desse versículo Se pudesse ele arrancar Essa página Com Bíblia Para nunca mais Vê-la na frente Dele Porque não jejua Não ora Não tem revelação Isso aqui é benção Eu vou ler para você Na revelação do Espírito Santo Para você entender Olha o que diz Malaquias 3 Trazei todos os Dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Ou seja Para que a casa de Deus Seja mantida Água Luz Outras despesas E daí ele fala Depois Depois que trazer o teu dízimo Fazei prova de mim Quem está falando aqui Diz O Senhor Dos exércitos Ele promete daí Se eu não vos abrir A janela do céu E não derramar Sobre vós Uma benção tal Até que não haja Mais lugar suficiente Para vós recolher Nos vossos celeiros Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia Tem outras Bíblias que diz Até que vos venha Uma maior abastança O que é uma maior abastança? É um abastecimento maior Que o necessário Está falando De grande abundância Na vida dos dizimidos Espiritistas fiéis Mas não é sobre isso Eu trago revelações Mais profundas Não é exatamente isso Que eu quero falar O que me chamou a atenção Nesse texto É Deus dizendo Fazei prova de mim Ou seja Me ponha a prova Eu disse Deus Espera aí Em toda a Bíblia sagrada Eu não encontro isso Em lugar nenhum Você vai ver Deus dizendo Me ponha a prova Não encontra Nem mesmo Jesus Provou a Deus Provou ao Pai Quando Satanás Diz para ele Te lança E disciplinar Não vai acontecer nada Porque está escrito Do ordem aos anjos Para te guardar E te proteger Não vai acontecer nada E Jesus disse E está escrito também Não tentará o Senhor Teu Deus Nem menos Jesus Jesus colocou Deus A prova Eu disse Senhor Quem é o servo Para provar Se o seu Deus É verdadeiro Se é fiel Nós somos servos Quem nos prova É Deus Se o Senhor Não me explicar Isso bem certinho Eu nunca vou pregar Sobre isso E fui para a oração Irmão E você vai entender Por que Deus Chamou esse compromisso Para si Por que Deus Se empenhou E deu o seu nome Como comprovante Dizendo Não está crendo É Faça a prova comigo E tu verás Você vai entender É porque Deus Ia falar De recurso financeiro Deus ia falar De dinheiro E não é brincadeira Falar de dinheiro O dinheiro Irmão Tem o poder De manipular a mente De muitas pessoas É tão terrível isso Que o próprio Jesus Chamou o dinheiro De Deus Claro Deus Com D minúsculo Quando se referiu Que não dá para servir A Deus E a mamão Estava se referindo Ao Deus Dinheiro Quando Deus Vai falar Dessa questão Ele diz Ó Vou falar E se tu não crer Me põe a prova E tu verás Era Deus falando Do que exatamente? De um fenômeno Que nós vivemos Nas igrejas Desde que eu me converti Eu vejo isso Sempre existiu Os crentes Que são dizimistas E aqueles que não são E até onde eu sei Não é obrigado A ser dizimista Dadízimo Quem quer Quem quer Viver o sobrenatural De Deus Quem quer Viver coisas Extraordinárias Quem quer Viver milagres Com Deus Esse é dizimista Mas não que seja obrigado A não ser que é diferente Aqui em Blumenau Eu prego muito No Rio Grande do Sul Pastor Quase 90% Eu prego No Rio Grande do Sul E lá Os gaúchos São afamados E eu nunca vi Um daqueles Gaúchos bravos Na porta da igreja O pastor da igreja Esperando Os irmãos Chegar E perguntando E aí rapaz Que eles falam Meio assim E aí rapaz Tu já é dizimista É pastor Ainda não Então pode voltar Para casa Tu não me apareça Aqui enquanto Tu não for dizimista Vocês já viram isso Em Santa Catarina Eu não vi Eu não vi lugar Nenhum do Brasil Por que? Da dizim Quem quer Viver Coisas novas Com Deus Amém? Mas uma coisa Que sempre eu achei Muito estranho É porque Que aquele Que não é dizimista Vai na casa do outro Que é Para ver se o outro Para também Se o camarada Não quer ser dizimista O problema é dele Mas ir na casa do outro Para ver se o outro Para também Eu nunca entendi O porquê disso aí Confesso que eu achava Até engraçado Mas não tem graça nenhuma Porque por trás disso aí Tem uma estratégia Tem demônios Devoradores Trabalhando na vida Aquelas pessoas Escute A evidência Apareceu Com a chegada Da internet Meus irmãos Antigamente Era um caso esporádico Aqui Outro ali Agora São milhares Para não dizer milhões Eles estão no teu celular No teu notebook Eles trabalham Dia e noite Para ver se você Para de dizimar Tentando influenciar você A não ser dizimista A não ser ofertante A não investir na igreja Por que será irmão? Quem é que está pagando eles Para fazer isso? O que que eles ganham com isso? Não ganha nada Nem eles Eu acredito Que muitos deles Não saibam Que eles estão sendo manipulados Por demônios Chamados Devoradores Essa caça de demônios É responsável Pela miséria E para empobrecimento Da igreja Qual é o objetivo deles? Quebrar as pernas Da noiva De Cristo Irmão Tirar o financeiro Do meio da igreja Para que a igreja Não cresça Não possa enviar missionários Não possa construir Outros templos Então eles Tentam influenciar Dia e noite você Para você parar De dizimar Porque o crescimento Da igreja Vem com o seu dizim E com a sua oferta Eles tem bons argumentos Eles são bons De conversa Mas eu glorifico a Deus Porque eles não podem dizer Não está na Bíblia Porque está na Bíblia E eu acabei de ler Trazer os dizim Na casa do Senhor Portanto isso Eles não podem dizer Então qual é o argumento? Como é que eles tentam Manipular as pessoas Dizendo É verdade Está escrito na Bíblia Para trazer o dizim Na casa do Senhor Só que Os pastores Não estão fazendo A coisa certa Como eu disse A igreja Não está investindo Da maneira certa Os dizim É esta a argumentação Ah porque a viúva O alfo Não sei o que É sempre a mesma conversa E aí eu vejo um Deus Na sua onisciência Há milhares de anos Sabendo que isso Ia acontecer Com a chegada da internet Preparando o seu povo Com essa palavra De Malaquias 3 10 e 11 Eu vejo Deus dizendo Meus filhos Não olhem para a internet Olhem para a minha palavra Meus filhos Não tem nada a ver Com igreja Não tem nada a ver Com pastor Quem prometeu Não foi a igreja Quem prometeu Não foi o pastor Quem está prometendo Aqui sou eu E tudo o que eu prometo Eu cumpro Trazem os dizim Da minha casa Faça a sua parte Que eu faço a minha Traga os dizim Da minha casa E eu vou abrir As janelas do céu E vou transbordar Sua vida de bênção E aí eu vejo Deus Abrindo a única exceção De toda a Bíblia sagrada Aí eu vejo Deus Dizendo Não está crendo Você está duvidando Me põe a prova Então Você nunca deu um dizim Você não conhece Essa experiência Me põe a prova E tu verás Se eu abro Não abro a janela do céu Se eu não vou Transbordar Sua vida de bênção Me põe a prova Você não me conhece Você não sabe Que eu não sou Deus Que minto Passa os céus E a terra Minhas palavras Não passarão Se eu estou dizendo Que eu vou abrir A janela do céu E te prosperar Assim eu farei Está duvidando Fazer prova de mim E nesse instante irmão No versículo 11 Vem a promessa de Deus Para aqueles que são fiel Diz assim E por causa de vós Repreenderei o devorador Pergunta para a igreja Quem é que repreende o devorador? Deus Aprenda isso E já aprendeu muita coisa No dia de hoje Só Deus repreende Demônio devorador Que é demônio de miséria E ninguém mais Na face da terra A irmãzinha chega lá Pastor Eu preciso que o senhor Vá orar lá na minha casa Porque está uma miséria lá Todo mundo desempregado Está na miséria E vai piorar irmão E o pastor Para desagradar a irmã Perde o seu tempo E vai lá na casa Orar em vez de ganhar uma alma O que vai acontecer? O devorador vai ficar Mais brabo ainda Que foi lá ser cutucado E não vai sair Porque o homem nenhum Na face da terra Expulsa demônio de miséria O devorador Porque na Bíblia sagrada Ninguém foi autorizado Quando Deus se refere A essa classe de demônio Ele diz Repreenderei Não precisa ser professor De português Para saber que está Na primeira pessoa Repreenderei Portanto é só Ele Deus Quem repreende O demônio devorador E ninguém mais Quando Jesus se refere Aos outros demônios Seja principado Potestado Potestado Ele não diz assim Clama a mim E eu expulsarei Clama a mim E eu repreenderei Não O que ele diz? Em meu nome Em meu nome Expulsarão Portanto não era Ele Ele já fez a parte dele Quem expulsa agora Somos nós Porque Ele delegou Autoridade É por isso que tu chega Para um demônio Para um demônio Qualquer irmãozinho Que estiver na graça com Deus Repreende o demônio Tem que sair Porque Jesus delegou Autoridade Ele não disse Repreenderei Ele disse repreenderão Ele disse expulsarão Ele passou autoridade Para nós Mas quando se refere A devorador Não foi passada Autoridade a ninguém O único momento Que Deus fala Ele diz Repreenderei E é somente Ele Deus quem repreende O demônio devorador Quantos aqui estão entendendo? Levante a mão para o céu Aí alguém que está aqui Fazendo Pastor é a realidade Da minha casa Estão desempregados Estão passando por miséria Por dificuldade Eu ia pedir para os obreiros Orar Não adianta É só Deus Mas de quanto que Deus Vai expulsar então Esses devoradores Lá da minha casa Vamos para a palavra Eu já li Vou repetir Malaquias 3.10 Trazei todos os A casa do tesouro Agora o versículo 11 Que eu estava lendo E por causa de vós Repreenderei o devorador Por causa de vós quem? A quem Deus está se referindo? Por causa de vocês Eu vou repreender o devorador Vocês quem? Os que trouxeram O dízimo O dízimo na casa do Senhor Por causa de vocês Eu vou repreender o devorador Aleluia Portanto Segundo a palavra de Deus Segundo o nosso Deus Só Ele Deus Repreende o devorador E só repreende Quando trazemos os dízimos Na casa do Senhor Só quem entendeu Levante a mão E glorifique a Deus Veja agora A constatação das promessas Que vem a seguir Para quem é fiel E por causa de vós Repreenderei o devorador Para que não vos consuma O fruto da terra E a vide do campo Não será mais estéreo Diz o Senhor dos Exércitos Olha aí A vide do campo Não será mais estéreo Qual é a vide do campo Que não vai ser mais estéreo E vai começar a dar fruto Irmão Ao que Deus está se referindo? Deus está se referindo Ao povo Que plantava a vinha Para quem não sabe o que é vinha É a mesma parreira E aí eles colhiam A uva Faziam o vinho Mas o bicho vinha E comia tudo E o povo ficava na miséria E ia orar a Deus Dizendo E agora Senhor Não tem mais nada para comer Estamos na miséria Ajuda-nos E o Senhor dizia Sabe por que aconteceu isso com vocês? Porque vocês não trouxeram O dízimo na minha casa Trazeram-lhe da minha casa Eu vou repreender o devorador E aqui o devorador É o bicho mesmo Que comia a vinha Que comia as parreiras O povo Obedecia a Deus Trazia o dízimo na casa do Senhor E sabe o que acontecia irmão? As parreiras Vinhas viçosas Folhas largas Caixos de uva enorme E o povo prosperava Quando obedecia a Deus E trazia o dízimo Da casa do Senhor Dá para dar glória a Deus? É o mesmo que o Senhor Está falando para você Sabe o que Deus Está falando a eles? Traga o dízimo na minha casa Eu vou repreender o devorador Da sua fonte de renda Sabe o que Deus Está falando hoje para você? A mesma coisa Traga o dízimo na minha casa Eu vou repreender O devorador Da sua fonte de renda A quem Deus dirige Esse comentário É você trabalhador Você que soa camisa Irmão Todo dia Sete dias por semana Trinta dias no mês E você Trabalha muito Mas não vê os frutos Do seu trabalho Você chega na sua casa Olha na sala Não tem fruto Do seu trabalho Entra no seu quarto Não tem fruto Do seu trabalho Na sua cozinha Não tem fruto O devorador Levou o fruto E deixou para você Só o trabalho Sabe o que vai acontecer A partir dessa noite Porque apesar do pouco tempo Que eu estou tendo Para um estudo Mais difícil De ser apresentado O Espírito Santo Tem o poder De colocar isso No teu coração E Deus já falou para mim Fique tranquilo Porque vai haver milagres Aqui nesse lugar Xarabacandarai Sabe o que você vai ouvir? As pessoas dizendo Falando Contando milagres Do que vai acontecer Você vai contar milagres A partir dessa noite Sabe por quê? O que vai acontecer Para quem crer nessa palavra E praticá-la O que vai acontecer A partir de hoje É que você vai continuar Trabalhando Vai continuar suando a camisa Com uma diferença Você vai começar A desfrutar Os frutos do seu trabalho Você vai chegar Na tua garagem Vai olhar Tem fruto do seu trabalho Ali está o carro Do seu sonho Vai olhar na tua sala Tem fruto do seu trabalho Na tua cozinha Tem fruto do seu trabalho O que está mudando A partir dessa noite É que você vai começar A desfrutar Dos frutos Do seu trabalho Quantos creem nessa palavra Levante a mão E glorifique a Deus E glorificar a Deus Do seu trabalho E glorificar o seu trabalho E aí